Block Strike Hack Mod com Butterfly Turma, eu vi comentários de vocês dizendo que não estão conseguindo entrar no BS Mod que está dando erro Bom galera, eu descobri o que está acontecendo Seguinte, pra quem já tinha conta no BS Mod Ou desinstalou ou instalou de novo, fez a atualização Ele está funcionando normalmente Então pode entrar aí, que está funcionando normalmente Mas a notícia é pra quem não tinha e está instalando agora o BS Mod Seguinte, quem está instalando agora pela primeira vez o BS Mod Que está criando sua conta, realmente está dando erro Vocês não vão conseguir entrar por enquanto Nossa, me matou, pelo amor de Deus Eu estou falando um negócio sério aqui Gente, peraí Seguinte Então, voltando aqui Pra quem está instalando agora Realmente vai dar o erro Não tem uma outra solução galera Vocês vão ter que esperar sair a atualização Pra assim que sair a atualização Vocês correrem lá Atualizar E já baixarem o BS Mod Que daí vai funcionar normalmente Por enquanto está dando um erro mesmo Que é o erro 401 Mas... Nossa, que filho da mãe Não posso nem mandar salve mais Mas isso está acontecendo só pra quem Aí agora morreu, né? Ha! Vem de novo só pra você ver Mas galera, isso só está acontecendo pra quem está instalando agora Então, vocês vão ter que esperar mesmo, infelizmente Criei minha sala aqui pra eu poder falar sossegada aqui agora no começo Mas galera, é realmente isso só que eu tinha pra falar pra vocês Que realmente está acontecendo um erro mesmo Eu entendo vocês Mas é só porque vocês vão instalar agora Então vocês vão ter que esperar mesmo Assim que sair a atualização Eu vou estar correndo aqui Vou estar trazendo vídeo pra vocês Pra que vocês instalam E não... Gente, pelo amor de Deus Não desinstalam Ó, a ciganinha entrou já Ó, a cigana aqui, viu? Ó, a cigana... Vai morrer Eita, não morreu Oxe, está olhando pro chão? Está olhando pro chão em vez de olhar pra frente? Olha lá, correu Correu, correu Ih, está brincando Eita Tomou mais uma Mas é isso, galera Assim que sair Eu vou estar trazendo aqui pra vocês Corro aqui pra trazer o vídeo pra vocês Pra que vocês Baixem o OBS mod Pra vocês instalar E pelo amor de Deus Não desinstalam mais Pra que não aconteça um bug Pra que não dê erro mais Tá, galera? E é isso Agora é realmente só esperar Que assim aparecer a transição Aí vocês vão lá e abaixam Agora pra quem já tinha aí Que está funcionando normalmente Eu sou a prova disso Porque eu já tinha Pra mim está funcionando normalmente É por isso que Pra mim estava funcionando normalmente Pra quem estava instalando agora Estava dando erro Olha lá Agora sim Foi um O careca vai tacar a cabeça Já foi dois Caruma Caruma levou dois Agora vai vir o terceiro Quer ver? A terceira da Caruma Foi um Foi dois O outro vai vir Agora vai levar também Vai na faca mesmo Foi três da Caruma E a Caruma E a Caruma Vai levar o quarto Agora já está subindo mais um ali Mas levei três Mas tomei Agora vai morrer Nossa Que tiro lindo Vai tomar mais um Primeira Ó Um tomou O outro lá Vindo Meu Deus Vocês viram Que tiro foi esse? Não chega pra essa Eita Morreu Achou que ia me levar na faca Coitade Ô meu Deus Dois Carra da Caruma Vai vir o terceiro Vai vir o terceiro Dez Caruma 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 Tá indo pra Quatro Car Morre Vai aparecer Vai ser quatro Caso da Caruma Morreu Quatro Car Vai levar mais um Vai pra cinco Ih Ó o outro lá Botando a jacarã Vem Morreu Vai outro aqui embaixo Meu Deus Dois Car Três Car Da Caruma Ô ciganinha Bora minha filha Não fica parada aí Bora minha filha Trabalhar Bora 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 É Isso aí Tem que matar Não tem? Você não concorda comigo? Oxe Não concordou não Não concordou sim Que ela foi Mas tem que matar Não tem? É Eu sei que a gente tem que matar Você que vai deixar eu matar Né? Você não vai ficar Entrando na minha frente Eu sei que você não vai ficar entrando Então bora lá Bora Fica rodando aí não minha filha Senão você vai morrer Bora Ah vai morrer Eita 89 Pelo amor de Deus Aí morreu um Ó o outro miradinho Vai morrer 89 Morreu Agora sim Meu Deus Olha Matei todo mundo Que veio pela porta Nossa senhora Vocês viram só Ó Agora não vem ninguém Correu de medo Caiu que nem paçoca Caiu de maduro A menina O que será que ela está pensando No hambúrguer da caruma No hambúrguer da caruma Eu também estou com fome Olha Agora sim Acordou pra vida Oxe Vai tirar em mim Minha filha Que diz Esqueceu pra que time Que ela está Ai ai Vai tomar Aí ó Toma Vai pular Puxa a mira Outro Mas tem um cabeçudo Pra entrar na frente Né ô carequinha Tá bugado Só pra você ver Oxe Ô flecha Pelo amor de Deus Que rapidez Foi essa Que ele foi Nossa senhora Aí já foi um Quer ver o outro Vem aqui já Vai tomar Ó Botou a jata Já levou de novo Três Três Aí ó O quarto tentando subir lá Que nem ó Nossa senhora Quatro Olha isso Oxe Tá querendo virar o feche Mas comigo nunca pode Vai ver Boa Agora sim Vocês viram Tanto que já matei Deixa eu ter as contas Até buguei aqui Mas então galera O vídeo vai ficando por aqui E é isso galera Realmente está acontecendo Erro Mais uma explicação Que rápida pra vocês Realmente está acontecendo Erro 401 Para quem Não tinha OBS mod Para quem está instalando agora E infelizmente Infelizmente vocês vão ter que esperar Até que saia a atualização Pra você Assim que saia a atualização Vou estar vindo mostrar em vídeo Pra vocês Pra que vocês corram lá Pra atualizar E já baixar também Pra que não aconteça mais o erro E por favor Não desinstalem mais Tá bom Agora pra quem já tinha Está funcionando normalmente E não se esqueçam Eu sou a Karuma Ixi Tem que sair Vazar agora Chegou minha comida A lenda